O Carnaval de Salvador este ano vai ter um espaço para que a Xé Music tenha o destaque que merece. É o palco A Xé Pelô, que de sábado à segunda-feira de Carnaval, das seis da tarde à uma da manhã, vai oferecer para o público 20 shows dedicados ao ritmo, com muita animação, certamente, e também para celebrar o movimento musical que projetou a música baiana para o mundo. Uma das atrações é o cantor e compositor Paulinho Boca, nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos que estão escutando a Tarde FM. Para mim é um prazer imenso falar com vocês. E a gente fica muito feliz de estar, mais uma vez, ininterruptamente, desde 1976, participando da maior festa popular do planeta. Passamos por várias transformações e hoje estamos aí, fazendo a festa, mais uma vez, para o Folhão Pipoca. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo e um prazer mesmo ter você aqui com a gente. E você está falando, ao longo de tanto tempo, carnaval, uma festa que se transforma. Teve uma época em que a Cher Music era, digamos, uma das principais marcas do carnaval. Depois, a gente viu essa mudança para um carnaval mais plural, muita diversidade, muitos estilos diferentes. Nesse carnaval de agora, você vê, a gente vai ter um palco para valorizar a Cher Music. Como é que você avalia essas mudanças todas? Já era algo pensado na sua cabeça que a Cher Music, de certa forma, perderia espaço para outras vertentes, outros ritmos, por mais que ela ainda tenha a sua força, Paulinho? Olha, eu acho que o carnaval tem que ser plural, sim. Essa é a ideia de carnaval, é uma festa para todos. Então, não é todo mundo que é a Cher Music, não é todo mundo que é MPB, não é todo mundo que é rock and roll. E eu tenho visto que o poder público tem acertado em abrir esses leques para que o carnaval seja realmente plural, para que todo mundo possa participar. O que eu acho é o seguinte, eu venho muito antes do A Cher Music. Eu comecei a cantar, Jefferson, eu vou falar, mas as pessoas podem até não acreditar. Mas eu comecei a cantar como cruna de orquestra em 1963. Olha só. Em 1968, conheci Moraes Moreira e o poeta Galvão e juntos formamos o que veio a ser os Novos Baianos. Exatamente. Primeiro show da gente foi em 1969, não éramos novos baianos ainda. Só ganhamos esse título quando fomos nos apresentar no Festival da TV Record, que era a grande vitrine da música popular brasileira. De onde vieram todos os grandes ídolos da música brasileira. Que você falar um aí, Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Velou, Gilberto Gil, Tom Zé, L Regina, Jair Rodrigues, todos esses grandes ídolos vieram dessa vertente aí do Festival da Record, que era a grande vitrine daquele momento. Final dos anos 60, né? Então, a gente também participou desse festival em 1969, ganhamos o título de Novos Baianos. Então, eu sou muito antes da Cher Music. Eu curto a Cher Music. Eu tenho várias pessoas da Cher Music com quem eu sou parceiro, me dão muito bem. Mas nós vimos desde antes, nós somos MPB, daquela MPB bem brasileira, mas que ela é vista como uma das melhores músicas do mundo. O nosso grande padrinho é o João Gilberto, a Tropicália nos ajudou muito a fazer os Novos Baianos. E hoje estamos aí, inclusive, o grupo de volta. Em 2016, a gente veio reinaugurar a Concha Acústica. E como foi um grande sucesso, os ingressos acabaram em mais de menos de meia hora, a gente teve que atender o apelo e fazer turnê pelo Brasil. Claro que a gente ficou muito triste com a perda do Moraes Moreira e do poeta Galvão. E é justamente o Moraes Moreira, em todos os meus shows nesse carnaval, inclusive no Axé Pelô, que eu vou estar homenageando não só o Moraes Moreira, o poeta Galvão e também os 100 anos do senhor Osmar Macedo, que é o grande inventor desse carnaval. O senhor Osmar Macedo criou o palco móvel que fez com que todas as grandes estrelas do Axé Música viessem de cima do trio elétrico. Então a gente tem que homenagear esse legado fantástico do Axé Música e homenagear também a poesia e os hits maravilhosos do nosso parceiro de música e de vida por mais de 50 anos, Moraes Moreira. Paulinho, bom dia. Ernesto Marques aqui. Ernesto, prazer falar com você. Tudo bem? Igualmente, meu irmão. Tem muito tempo que a gente não se fala. Eu estava aqui lembrando que acho que é a última vez que eu te entrevistei. Eu fiquei muito tempo fora do jornalismo de redação. Mas é que você, além de um grande cantor e desse ícone que era... Porque não teria Axé se não tivesse antes o trio inventado pelo Osmar e por Dodô e se não tivesse também o cantor do trio, né? Que é essa invenção de Moraes que vocês inventaram, essa coisa eletrizante que virou o trio elétrico e depois começou a ter cantor. Mas assim, você é um grande ativista do Carnaval Pipoca, né? É o que abram palitos aí, pras pessoas saberem o seguinte. O trio elétrico era só instrumental. Isso. Quando o Moraes Moreira cantou, em 1975, o povo correu... Sacudiu o chão da praça. Ele cantou no amplificador de contrabaixo. Era um microfone que o senhor Osmar chamava de Meus Amigos, que ele fazia aqueles pequenos discursos ali na praça. Mas foi em 1976 que nós, dos novos baianos, colocamos o som de voz amplificado no trio elétrico. Nós fizemos uma grande loucura porque nós pegamos o som de voz que nós trazíamos do Rio de Janeiro para o show que nós fazíamos na Concha Acústica e amarramos em cima do caminhão. Quando o caminhão chegou na praça, apelidado de Morcegão, que ele chegou muito negro com aquelas caixas de som, a gente botou umas bananeiras, mas aí começam os grandes shows em cima dos trios elétricos. Por quê? Porque os cantores já podiam se apresentar com o som de voz amplificado. Então, além de Moraes Moreira, eu e a Baby do Brasil também somos os primeiros cantores de trio elétrico da história, certo? Perfeito. Isso aí. Reconstituir a história perfeitamente por alguém contando a história que fez a história, melhor do que ninguém. Mas, Paulinho, você também é um ativista. Você sempre defendeu essa coisa da folia pipoca, da folia aberta, democrática, sem corda. Muita gente fala disso agora, mas você batalha isso há muito tempo. Eu estava me lembrando exatamente de uma coletiva que você, Margarete, acho que Moraes, acho que Armandinho também deram uma vez num terraço de um hotelzinho lá na Pituba, num carnaval que deixaram vocês de fora do carnaval. Isso foi lá no final da década de 80, começo da década de 90. E agora você está aqui, Moraes é o tema da festa, a gente está comemorando também o legado de Galvão. E Margarete, a ministra. Outros tempos, Paulinho? É verdade. Você vê, por exemplo, o carnaval, a gente lutou para que o carnaval fosse plural, como está sendo. Eu, inclusive, desde 2012, eu trago alguns convidados para participar. E gente, inclusive, como o Zé Cabaleiro, como o Tulipa Ruiz, Guilherme Arante já participou. Gente que não é no carnaval, mas que o povo adora ver participando do carnaval. O carnaval é uma grande vitrine. O que acontece, que eu vou até falar aqui um lance, mas sem nenhuma mágoa, porque nós somos novos baianos. Novos significa você nascer todo dia novo, sem mágoa. Então, o que eu acho é o seguinte, quem mais poderia homenagear o Moraes Moreira nesse carnaval seriam os novos baianos. Eu estou homenageando, a Baby deve estar também, mas o grupo Novos Baianos, eu acho que deveria homenagear. E fica até aí um apelo, se der tempo, só falta o Pepeu. Eu e a Baby já vamos estar por aqui, o Pepeu e os músicos dos novos baianos, para a gente fazer uma grande homenagem ao Moraes Moreira com os novos baianos. Nós queremos homenagear também o poeta Galvão, que a maioria dessas músicas dos novos baianos que vocês cantam, Preta Pretinha, Deu um Rolê, Mistério do Planeta, a letra é do grande poeta Luiz Galvão, um poeta singular, fantástico, e que deu a cara dos novos baianos. Porque nós somos um grupo, Ernesto, você pode ver que eu não conheço outro grupo no mundo igual ao Novo Baianos. Nós moramos juntos, nós fundamos uma nova família. A galera que gosta do Novo Baianos não gosta de uma música, gosta da vida da gente, gosta de todas, todos os discos. Então, a gente nunca pode estar fora do carnaval. Além do mais, porque nós trouxemos novos ritmos para o carnaval, que era só frebo. A gente trouxe até rock and roll para o carnaval, quem acompanhava o trio dos novos baianos sabe disso. E a gente também trouxe essa coisa da tecnologia, da voz, para que todos os grandes artistas que vieram depois, inclusive no Achea Music, se apresentassem no trio elétrico. Porque como é que iam se apresentar no trio elétrico se a gente não tivesse colocado um som amplificado de voz? E toda a percussão que tocava embaixo do trio, você deve se lembrar, não sei quanto tempo você tem, mas a percussão tocava embaixo do trio. E nós amplificamos tudo, bateria, tudo amplificado. Isso deu origem, inclusive, ao Achea Music. O Luiz Calda fala isso, o Bel, todo mundo sabe que nós somos pioneiros nessa coisa da amplificação, do cantor do trio elétrico. Vou passar a bola para a Jefferson aqui, que quer te fazer uma pergunta. Só queria dizer o seguinte, vai passar a bola. Se a atitude é rock and roll, não tem nada mais rock and roll do que novos baianos, na minha opinião. Jefferson vai te fazer uma pergunta. É coisa de fã mesmo, desculpa aí. Paulinho, você que tem essa história toda, você estava citando aí os festivais da Record, não é? Ou seja, numa época em que eram poucos os canais de divulgação, então as músicas, elas ganhavam um protagonismo muito maior. Você vê, hoje, os novos baianos, até hoje a gente tem na memória, aqui no coração, clássicos que são imortais. Você citou alguns aí, preta, pretinha, deu um rolê. Enfim, hoje, com essa pluralidade, com essas novas tecnologias, a gente vê muitas músicas que chegam e desaparecem com uma rapidez que às vezes ninguém nem nota, não é? Que a música chegou. Por exemplo, se perguntar qual foi a música do Carnaval do ano passado, talvez poucas pessoas vão se lembrar com tanta clareza. Como é que você avalia esse momento atual em que os artistas correm o risco de não terem suas músicas eternizadas como grupos do passado, em tese, tinham mais facilidade, por conta de um número de canais de divulgação menor do que hoje em dia? A gente tem artistas, por exemplo, que estão unicamente na internet, pelas redes sociais, produzindo uma quantidade imensa. Por um lado, é muito bom porque a gente tem a pluralidade, essa diversidade cultural, mas, por outro, a permanência, a sobrevida de certas músicas diminui. Você concorda com isso ou não? Olha, eu lancei um disco ano passado, que é um disco autoral. Todas as músicas eu assino, Compasseiros, Zé Cabaleiro, Zélia Dunca, Tim Bernardes, a Ana Elisa Assumpção, que é filha do Itamar Assumpção, que é um grande nome da música brasileira hoje, radicada em São Paulo. Bom, eu sempre me aproximei dos jovens, certo? Sempre me aproximei dos jovens. É uma tendência que é natural, né? Porque eu não queira ficar velho, não, porque velho a gente não vai ficar nunca. Velho é uma questão de cabeça. Ser feliz, ser velho, é uma decisão sua. Mas acontece o seguinte, o tempo está passando ligeiro demais. As pessoas têm que aproveitar aquele momento ali de fama rápido. E isso tem ocasionado isso, essas subcelebridades que aparecem e que somem com muita rapidez. E pessoas também que fazem um sucesso rápido. A gente vê coisas incríveis, né? Coisas acontecendo. Como é que esse negócio... Isso não é música. Como é que esse negócio faz sucesso? Isso se faz. Porque as pessoas estão ávidas também. Por renovação. As pessoas estão gostando muito de que todo dia tem uma coisa diferente. E o que acontece de ruim é que as pessoas que fazem essas músicas... Isso que eu curto. Eu curto todas as músicas. As músicas que fazem sucesso, então, eu canto, eu brinco com elas. Eu não tenho problema nenhum. Mas as pessoas se esquecem que, além de fazer música, você tem que fazer história. História não é todo mundo que consegue fazer. Porque essa ligeireza com que a música pega, porque está na internet, essa coisa, às vezes, é um tiro pela culatra. Quer dizer, as pessoas deixam de ter história e passam a ter só aqueles momentos ali. E a história é eternista. Porque as pessoas conhecem o Brasil, Jeff, isso não é por causa de nenhuma obra fenomenal. As pessoas conhecem mais o Brasil por causa da nossa música, por causa de músicas maravilhosas que conquistaram o mundo. Como João Gilberto, como Milton Nascimento, como Chico Buarque, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina. É por isso que as pessoas dizem que nós somos um país feliz, um país maravilhoso. E pode ter certeza que a música ajuda muito nisso. Hoje nós temos figuras maravilhosas na música, cantando. E eu também percebo, igual você, que era necessário que as músicas durassem um pouco mais. Mas, para isso, tem que ter conteúdo, tem que ter uma história, tem que ter um envolvimento com a própria história do seu país, da sua cultura. Porque o nosso país, cara, é um país que tem uma cultura muito vasta, muito ampla. E a gente precisa cuidar disso. Não é porque você vai ganhar um troco ali fazendo qualquer coisa, é porque você está cuidando da nossa cultura. Não pensem assim. Inclusive, a gente vê tentores, duplas sertanejas, que fazem o maior sucesso e ficam lutando para ver se entram na história. E é complicado. Porque, para entrar na história, você tem que ter muito a ver com a vida do povo brasileiro. Não é só ganhar dinheiro com música. É defender o povo na hora que tem que defender. É participar dos momentos difíceis da vida brasileira, alegrando o povo, levantando o astral. Como é o caso dos novos baianos. Você pode ver que na ditadura militar foi quando nós começamos. Começamos em 1969, os novos baianos. E a gente ajudou a acabar a ditadura militar. O disco acabou chorando e começa dizendo, besta é tu, besta é tu, não viveu, acabou chorando, ficou lindo, de manhã cedinho, preto, enquanto corria a barca, enquanto o mundo está andando. Depois falamos que nós somos os mistérios do planeta. Então, é por isso que as músicas ficam, que elas se identificam com a própria história do seu povo. Agora, para brincar, para curtir, para que na semana que vem você nem lembre mais como é que é a música, aí tudo bem, que o sabonete também acaba, né? Você usa o sabonete, acaba e acabou. Mas canta a bola, então. Para quem está hoje, a rapaziada mais jovem, que já nasceu com o dedo ali no computador, está super inserido nesse contexto tecnológico, qual é a fórmula para fazer história com tanta diversidade, com tanto recurso que acaba tornando o seu produto uma coisa mais efêmera? Como é que consegue isso, Paulinho? A primeira coisa é que você não vá para trás, mas tem que olhar para trás. Se você não olha para trás, você não sabe quem foi Pixinguinha, se você não sabe quem foi João Gilberto, Se você não sabe quem foi Jacó do Bandolim, se você não sabe quem foi Dilermano Reis, se você não conhece a história da música brasileira, eu, por exemplo, tenho um trabalho que fiz, que é interessante as pessoas verem. Eu fiz um trabalho sobre a música da Bahia, que a música da Bahia é muito importante, o Brasil nasceu aqui. Então, a primeira música gravada no Brasil, porque o Brasil só pegava a música gravada de fora, A primeira música gravada no Brasil é de um baiano chamado X do Bahia, o Lundu, Isto é Bom, e quem cantou foi um outro baiano, Manuel Pedro dos Santos, e os pessoal aí do lado de Santo Amaro, de Cachoeira, que a grande história vem daí. É a barriga do Brasil, como diz o Roberto Mendes. Então, tem que saber a história um pouco. Por exemplo, quem é um grande ator? Um grande ator é um cara que estudou tudo de teatro. Você vê, os grandes atores se diferenciam por causa da cultura. As pessoas têm que ter cultura, as pessoas têm que entender a sua história, aí sim, para poder fazer música. É igual ao que o João Gilberto falou uma vez, vou contar essa história aqui, que é engraçado. O Chico Buarque foi mostrar uma música para o João Gilberto, o João Gilberto adorou. Aí o Chico falou, não é que eu queria colocar essas músicas aí no disco. Aí o João Gilberto falou, tudo bem, as músicas a gente pode colocar, agora você precisa primeiro colocar a sua voz para poder cantar, que o Chico não cantava muito bem. Então, são histórias assim que as pessoas têm que aprender que tem uma história na vida do Brasil, na música popular brasileira, que se você se inteirar dela, você começa também a participar da história dela e não virar só um funcionário da música, uma pessoa que vai fazer música só para ganhar dinheiro. Vale também, mas depois não questione porque a música desaparece, porque você não entra na história. Então, é um recado que eu dou. E tem muita gente jovem fazendo música muito boa. O que acontece é que a rádio, como todo mundo sabe, ela vai justamente para o lado que mais interessa a ela, que é o lado do sucesso. E está certa a rádio. Por isso que a internet é legal, que abre esse leque. Por exemplo, nos Estados Unidos, toca Frank Sinatra na rádio até hoje. Todos os grandes ícones da música americana tocam na rádio. Agora, tem rádio que toca música latina. Tem rádio aqui que toca a Xe Music. Tem rádio também que toca outro tipo de música. E as pessoas é que escolhem o que querem ouvir. Eu tenho certeza do seguinte, nós não temos nenhuma animosidade com esse pessoal que faz música hoje. Muito pelo contrário, adoro todo mundo. Márcio Vito, Carninho Brau, todos eles chamam a gente de mestre, mas a gente chama eles de mestres também. São pessoas que vieram ali da periferia e que conseguem botar a cara na televisão e fazer música. Então, a gente fica muito feliz. Luiz Caldas é um fenômeno, meu amigo. Me dá um abraço de mais de meia hora, um carinho imenso. E eu já fiz muita música com o Luiz. Já fiz música com o Duval Lelis. Entendeu? A gente não tem... Eu falo nem essa palavra preconceito, que isso não existe no meu dicionário. Mas a gente não tem nenhum tipo de distanciamento de quem faz esse tipo de música. Agora, essas pessoas sabem e, na maioria, vêm dar esse abraço na gente de gratidão pelo nosso legado, porque eles sabem que a gente participa da história também. O momento brasileiro, por exemplo, atual, nós participamos. Os artistas foram muito importantes. Entendeu? Então, é isso que eu acho que é interessante que as pessoas sabem. Você tem que participar da vida, você tem que aprender outras coisas para depois você poder fazer música e aprender outras coisas também. Porque o João dizia assim para a gente, voz é ar. Todo mundo pode cantar. Então, é bom que você aprenda outras coisas para quando você for cantar na sua voz saírem essas coisas maravilhosas. Que é a sua história, que é a sua vivência com a música, que é a sua vivência com a sua terra, com o seu povo. Eu acho que isso é um recado legal. Pô, e que recado? Lições de vida e de carnaval de Paulinho Boca de Cantor. A satisfação de conversar com você, Paulinho, você estava dizendo que começou... Quero dar só a minha programação rapidinho, tá? Opa! Eu vou estar no sábado, a partir das 5 da tarde, eu vou estar no Porto do Sol da Praça Castro Alves, no sábado, agora, dia 18, e vou encontrar com a fobica de Dodô e Osmar para a gente fazer a homenagem ao seu Osmar e ao Moraes Moreira. No sábado mesmo, às 0h, meia-noite, eu vou estar no palco mix, cantando música dos novos baianos também, não só o carnaval, porque é mix, no Rio Vermelho, vai ser um palco muito interessante. No domingo, eu vou participar da varanda, uma varanda que eles montaram lá no camarote do Campo Grande, para entre um trinho e outro não parar a música. Então, às 4h30 da tarde, eu vou estar na varanda no Campo Grande, no domingo. E no domingo também, às 10h30 da noite, eu vou estar no Pelourinho, na Praça Tieta. E volto na terça-feira, lá no Pelourinho, para fazer no palco principal o encerramento do grande carnaval. As pessoas estão com a animação reprimida, e eu deixo uma mensagem aqui. Animação reprimida significa a gente brincar muito, se lembrar da pandemia, que quase todo mundo vai embora, para tratar o outro como irmão, se abraçar, nada de confusão. É o carnaval da paz, é a volta do carnaval. Eu já vi algumas brigas aí na rua. Nada disso, gente. Imaginem, vocês, outro dia, estavam prestes a morrer, a dizimar a humanidade com o vírus. E agora você vai para a rua brigar, abraça o teu irmão. Carnaval é isso, é paz, é alegria. Estou certo, Jefferson? Estou certo, Ernesto? Certíssimo! E haja energia, viu, meu amigo? Olha, parabéns, uma satisfação, viu, conversar com você. Fico muito grato pela sua disponibilidade. Você estava dizendo, para a gente encerrar, começou como cruner de orquestra, início dos anos 60. Então, eu desde pequeno que acompanho você, porque eu era pequenininho, acompanhava os festivais da Record. Eu via lá os novos baianos, sem entender direito o que era aquilo, mas depois fui entendendo a história. E, olha, estou aqui agora conversando com você. Uma satisfação. Muito obrigado. Belíssimo carnaval para você, viu, Paulinho? E conte sempre com a gente. Volte aqui mais vezes, que será um prazer. Ernesto, um grande abraço, adorei falar com vocês, abraço a todos os ouvintes da Rádio FM. E é isso aí, continue cuidando da nossa cultura, da nossa arte, da nossa música. Beleza, eu quero te encontrar para pegar seu autógrafo, o meu acabou chorando, que eu tenho meu bolachão lá de muita estimação. Faço questão, faço questão. Abraço, Paulinho. Tudo bem. Um grande abraço. Valeu, beijo também. Paulinho Boca conversando conosco, que legal, valeu. Jefferson, só para dar uma dica aqui para os nossos ouvintes, para quem quer conhecer essa história incrível dos Novos Baianos. Tem um filmaço de um cineasta baiano que é Henrique Dantas. Chama-se Os Filhos de João. Sim. Que a gente encontra fácil aí na internet. Você vai morrer de dar risada. Tem muita informação ali, como o Paulinho está dizendo, que a gente precisa saber, informação deliciosa, para você saber o que é que foi essa banda. Foi muito mais do que uma banda, né? Novos Baianos. Uma das coisas mais geniais que a Bahia já produziu, na minha opinião, até hoje. Faz parte da nossa história. E a gente volta já já, 5 para as 8 agora.